Você vai jogar tudo fora. Eu não quero morrer. Desprei a cabeça. Não, não tenho que comentar. Olha a boca. Pensa um pouco. Olha a boca. Acabou. 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 Não vou dizer o falado de amor. Já são cinco da manhã. Não dormiu. Só nasceu. E ainda não me esqueceu. Nem eu. Nem eu. Nem eu. Nem eu. Tá se entregando com a bebida. Trabajando com as amigas. Mas ainda não me esqueceu. Nem eu. Nem eu. Nem eu. Nem eu. Sou sua recaída. Não adianta. Tenta tirar da sua vida. Sou seu stories arquivado a dois meses. Sua vontade de postar um TVT com ele. Sou a recaída. Não adianta. Tenta tirar da sua vida. Sou seu stories arquivado a dois meses. Sua vontade de postar um TVT com ele. No brilho. Fala do lugar. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Já são cinco da manhã. Na domingo. Só nasceu. E ainda não me esqueceu. Nem eu. Nem eu. Nem eu. Nem eu. Nem eu. Nem eu. Sou sua recaída. Não adianta. Tenta tirar da sua vida. Sou seu stories arquivado a dois meses. Sua vontade de postar um TVT com ele. Sua recaída. Não adianta. Tenta tirar da sua vida. Sou seu stories arquivado a dois meses. Sua vontade de postar um TVT com ele. No brilho. Fala do lado. Chama, vai. Falando de amor É mais uma do Eric Lander Eric Lander Ela tá virada, ela já tá louca Com o copo na mão e veterana Outra que na safada com uma intenção Carinha de santinha batendo o popô no chão Ela tá maluca, ela tá virada Ela tá mal intencionada É diferente o jeito que ela joga a rama É diferente o poder da sua sentada É que tu senta concentrada, senta concentrada Tá se rebolando, sobe empinando a rama É que tu senta concentrada, senta concentrada Tá se rebolando, sobe empinando a rama É que tu senta concentrada, tá se rebolando, sobe empinando É que tu senta concentrada, eu tô senta concentrada Tá se rebolando, sobe empinando a rama Tá se rebolando e turbolando, sobe empinando a rama É que tu senta concentrada, você é isso que se rebolando, sobe empinando a rama Ela tá mal intencionada É diferente o jeito que ela joga a rama É diferente o poder da nossa entrada Aqui tu senta concentrada Senta concentrada Desce rebolando Sobe empilando a rama Aqui tu senta concentrada Senta concentrada Desce rebolando Sobe empilando Aqui tu senta concentrada Desce rebolando É que tu senta, senta, senta Tu senta, senta, senta Oite a ser rebolar Só tu nada Yes Oite a ser rebolar Na minha vida Mas deixa eu te falar Não precisa responder agora Tira um tempo pra pensar Vou te fazer uma proposta Não sei se vai aceitar A cena preparada Basta só você imaginar Imagine a cena Nós dois é da cola Corpo suado Se encaixar no meu abraço Sem nenhum problema Imagine a cena A gente junto no aço Bem apertado Cê sabe Que eu não te largo Por nenhum esquema Imagine a cena Dois é da cola Corpo suado Se encaixar no meu abraço Sem nenhum problema Imagine a cena A gente junto no aço Bem apertado Cê sabe Que eu não te largo Por nenhum esquema Imagina essa cena Imagina Acordei, pensei Fui dormir, sonhei Já virou rotina Posso te imaginando Ter você na minha vida Mas deixa eu te falar Não precisa responder Agora Tira um tempo Pra pensar Vou te fazer uma proposta Não sei se vai aceitar A cena preparada Basta só você imaginar Imagine a cena Mais dois detalhes Com o lado Corpo suado Sem nenhum problema Imagina Será A gente junto no aço Bem apertado Cê sabe Que eu não te largo Por nenhum esquema E o que? E o que? E é mais uma E é mais uma É, é, é É de que amei Isso é uma banda É Aquila E o macio sensação Bota, bota, bota na coração Vai Bota, bota Churra Eu descobri Uma chavinha E abre o coração Dessa novinha Eu descobri Uma chavinha, viu E abre o coração Dessa novinha Calma amor Vai chegar Se liga aí Na tela do celular Calma amor Vai chegar Se liga aí Na tela do celular Churra 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 E o paci Vai Toma 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 Vai Raza Churra Bota, bota, bota no paredão Bota suí, bota piseiro Rasga na pressão nos paredões Eu descobri uma chavinha Que abre o coração dessa novinha Eu descobri uma chavinha Que abre o coração dessa novinha Deixa eu ficar um amor, vai chegar Se liga aí na tela do celular Oi, calma, amor, vai chegar Se liga aí na tela do celular Pai, mete o pique que eu fico apaixonada Pai, mete o pique que eu fico apaixonada Pai, mete o pique que eu fico apaixonada Quanto mais cê manda, mais eu fico me assustar Pai, mete o pique que eu fico apaixonada Pai, mete o pique que eu fico apaixonada Pai, mete o pique que eu fico apaixonada Quanto mais cê manda, mais eu fico me assustar Peritilando é a sensação pra bater no paredão Bota, bota, bota no paredão E já é uma banda, é Vaza na pegada do papai É pra tocar no paredão É pra tocar no paredão Vai, 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 vai Chegando a tchua Pancho no meu pano, tô virgulado Invejoso, babando O mundo sabe parar do meu lado Puxando na risca Os pides acreditam, cadê? Mais um passo, calco, sai de frente Mas é de render Faz a vida louca no mundão Mas volta de passagem Lembro dos quebrados que passem pra viver Nessa fase, vários vai querer Colar do lado e vira teu amigo Quantos vão falar que é de verdade Pra te ver Mas que vocês tentaram avar Sua humildade aqui não falta Sempre com pé no chão Porque na linha nós não falha Mas que vocês tentaram avar Sua humildade aqui não falha Sempre com pé no chão Porque na linha nós não falha Rolar coste bordado Carro novo, nós encalha Poço tá lotado Só esgada na sala Vem pro camarim Portista a noite Que é de graça Fini no pescoço Desde novo E nós jogava Comenta o chão Comenta o chão Comenta o chão Pois é uma de nova Leste Que o jeito que pedece A noiva das rias Já não me desce Bota o pão Por lá Vale não, filho É o Eric Que lá E 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 É isso que eu tô falando Cheirando o atu, atu No meu bolo Tô virgulado Invejoso Babando Tá bem parado Puxando na ris Os que desacredo E trocadinho Mas o passo caldo Sai da frente Pois nem te Mas a vida é louca Não dá uma sorte de passado Lembro dos quebrados Que passei pra viver Essa fase Vários vai querer Colar do lado E virar teu amigo Quantos vão falar Que é de verdade Pra te ver Nós que se estentar Navar Sua mudade Aqui não falta Sempre com o pé no chão Porque na linha Nós não falha Nós que se estentar Navar Sua mudade Aqui não falha Sempre com o pé no chão Porque na linha Nós não Foi lá Com os que acordados Caso novo Nós falha Você tá lotado Só as gado Na minha sala Vem pro camarim Putista a noite Que é de graça Fini no pescoço Desde novo E nós jogava É a compressão Vai no chão Bebê Em nome de Gato Carreta No Roberto É o que lá 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 O papo é reto Chama Sucesso dele Bora de novo mais Beber no hit Eu já dei o papo Né? Quem anda pra trás É mais conjeção Lembra quando eu ia Te deixar bem na parada Do bolsão Dez horas da noite Eu deixava de bota Da gasolina Pra pagar o teu salão Lembrou até hoje Mas foi desaparecer O cara com dor Lá no amor E você não quis saber Me diz por que você não tá voltando Bota na tua cabeça, bebê Que eu não te quero mais Que eu não te quero mais O Marco Jacks é quem anda pra trás O Marco Jacks é quem anda pra trás Eu não te quero mais Eu não te quero mais Eu não te quero mais Mas o Marco Jacks é quem anda pra trás Mas o Marco Jacks é quem anda pra trás Mas o Marco Jacks é quem anda pra trás Eu não te quero mais, Michael Jackson que anda pra trás. Michael Jackson que anda pra trás, eu não te quero mais. Eu ligo o parâmetro que pouco, pouco, pouco tem. Eu ligo o parâmetro que pouco, 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 pouco tem. Eu ligo o parâmetro que pouco, 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 pouco tem. Eu ligo o parâmetro que pouco, 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 pouco tem. Bota, 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 bota elas pra sentar A menina quer beber, a menina quer brincar Aumentar o som, playboy, botar o land pra tocar O confusão só presta grande, com elas não tem besteira Pode botar só que elas dançam a noite inteira Bota, 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 bota elas pra sentar Bota, 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 bota elas pra sentar Bota, bota, bota elas pra sentar Ô, liga o palenão, liga o palenão, chama! Anota que é mais sua, bebê! Chama na pressão, chama na pressão Vai, 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 vai! Perky, perky, perky Perky, perky, perky Vai começar, vai começar, bebê! Prepara, prepara, prepara Alô, meu irmão Felipe Ribeiro, aumenta o som Em nome de Pujotas Alô bebê, vai começar Solta a pulsaria Vai Vai Caiu de Dekazuma Filipe Amorim Ela vem pra onde for a bata Corriado e com a montagem Jantando na montagem Que eu já quero essa galagem É de maracujá Com chá pra relaxar Caprichando essa sentada Caprichando a rebolada Mostra a habilidade Que essa rava tem Mostra o seu talento Rebola Oi Mostra o seu talento Caiu DJ no papo Ela vem de quatro De quatro É bom Ela vem de quatro De quatro Rebola desse rapaz De quatro É pra tocar no paredão É de quilante No formado Vai Vai Balança Do papai Alô Levido Baranguab Meu artista Tá mojada É bem morena Ela vem pra onde for a bata Novinha Novinha fica a vontade Fizendo no namazá Tijo Que eu quero essa galagem É de maracujá Com chá pra relaxar Caprichando essa sentada Caprichando a rebolada Vai Mostra a habilidade Que essa rava tem Oi Mostra o seu talento Rebola Nenê Oi Mostra a habilidade Que essa rava tem Oi Oi Mostra o seu talento Rebola De quatro De quatro Rebola Desse Rabela De quatro De quatro Ei Ei Cara Ela diz De quatro De quatro Rebola Desse Rabela De quatro De quatro Vai 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 Cariquila Eu te chapéu Eu te chapéu Vai Daqui é do momento Viu A onda A onda Do Tupinimba Alô É o patrão Henrique Não é conceito É o novo conceito Para o seu lado A a a a Ação do Tupinimba Joga A demanda Joga Joga A mão Ação do paredão Randa Randa Ni O De quatro A deconst gentil Bolsa A a A A A storm A A A A A A A A A Eu falei que pode aumentar aqui no distorço A meto só no paredão A meter relógio no rumo A amazôma do viday programmer joga 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 A amazôma do vidayண joga puda só gostandal A amazôma do viday дней giờ A amazôma do vidayatiques A amazôma do viday�� Éh, 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 éh A amazôma do vidaydade A amazôma do viday�리 gravitacional joga jcakes Joga batando o paredão, joga a bunda só na chão Aumenta o som, aumenta o som Ariquilão Vai, vai É na onda do piribau, que ela vai no bar Não vai dizer, ela sei que é tua cara, vai, vai É na onda do piribau, que ela vai no bar É na onda do piribau, que ela vai no bar Não vai dizer, ela vai no bar Não vai dizer, ela vai no bar Vai, vai, vai É na onda do piribau, que ela vai no bar É pra tocar no paredão É pra tocar no paredão, chama na pressão Rogerinho, alô, Rogerinho, acertou de novo Vai Chegou na minha cama com uma rádio bandidona E mandou a ideia, cuidado, não se apaixona Falou que é treinado, só se envolve uma vez Do que aconteceu que ela tá querendo repel Esse ó, tô entendendo nada A mamadona sentou, ainda ficou atrás Ela chanou na bota, bota, botadinha saliés Chanou na bota, bota, botadinha saliés Eu botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada de ver É pra tocar no paredão, chama na bota, bota, botadinha saliés Eu botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada de ver É pra tocar no paredão, chama no paredão, chama no paredão É pra tocar no paredão Alô, Caio Gomes, bora, 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 bora É pra tocar no paredão, chama no paredão É pra tocar no paredão, chama no paredão É pra tocar no paredão, chama no paredão Não para não, sem massagem, vai Chegou na minha cama com barra de pão de dona Me mandou a ideia, proitado não se apaixona Falou que é treinado, só se envolve uma vez Louquinha, acontece o que ela tá querendo repel Esse ó, tô entendendo nada Amava a dona, chonou, e ficou apaixonado Chonou, 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 chonou Chonou na bota, bota, botadinha saliés Contigo, paredão, chama, chama na paredão O que botada louca, que botada de ver Dola, chonou na bota, bota, botadinha saliés Chonou na bota, bota, botadinha saliés Eu botei de ladinho, botei atrasinho, a fess Que batada louca, que botada de ver Tá. Música 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 Se ele vacilou, eu tô ligado, tá carente Pra tá aqui em casa, rolezinho diferente Hoje a noite é nossa, então cê pode relaxar É só sentar Se ele vacilou, eu tô ligado, tá carente Pra tá aqui em casa, rolezinho diferente Hoje a noite é nossa, então cê pode relaxar É só sentar Quer namorar, pra quê? Ele vê você chorar, eu posso dormir Sei que tô me ligando, a intenção de fuder Então cê vai tomar Vai tomar, vai tomar E vai fuder, vai tomar, vai fuder Vai tomar, vai tomar Vai fuder, vai tomar Vem, vem Senta, senta, senta Vai, senta, senta, senta Vai, senta, senta Vai, vai tomar, tenta de fuder Senta, senta, senta Vai, senta, senta Vai, senta, senta Vai, vai tomar, tenta de fuder Senta, senta, senta Vai, senta, senta Vai, senta, senta Vai, senta, senta E senta Se ele vacilou, eu tô ligado, tá carente Pra tá aqui em casa, rolezinho diferente Hoje a noite é nossa Então cê pode relaxar É só sentar Se ele vacilou, eu tô ligado, tá carente Pra tá aqui em casa, rolezinho diferente Hoje a noite é nossa Então cê pode relaxar É só sentar Pode Namorar pra quê? Ele vê você chorar Eu faço de medo Sei que tu tem som de fuder Então cê vai tomar Vai tomar Vai tomar E vai fuder E vai tomar Vai tomar Vai fuder Vai tomar Vai fuder Vai tomar Vai fuder Pode, pode, pode Senta, senta, senta Vai, senta, senta Vai, senta, senta Vai, tenta me fuder Senta, senta, senta Vai Senta, senta, senta Vai, senta, senta Vai, tenta, senta Vai, tenta, senta Senta, senta, senta Vai Aço que é ouro bom Aço que é ouro bom Bora, meu, gente Eu, peraí Abre Música 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 Pode votar que eu deixo Música 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 Tô de novo, tô de novo Tô de novo Tô de novo, 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 tô de novo